Oi meninas, tudo bom? Bom, que bacana, eu tô trazendo vídeo hoje pra vocês de make Outra semana passada eu não fiz de make, fiz lá o up com ombre hair, né? Com tonalizante, espero que vocês tenham gostado daquele vídeo Bom, hoje eu tô trazendo uma maquiagem muito bafônica pra vocês Usando uma sombra que eu sempre quis usar, sim, pra fazer uma sombra completa com ela Nunca tinha usado, que é a sombra Endless Sea da L'Oreal Essa daqui é da linha Infallible Vocês vão ver ao longo do vídeo o quão boa é essa sombra, o quão pigmentada ela é Já fiz resenha no blog dessas sombras Infallible, eu tenho duas Gostaria de ter mais, espero ter mais em breve, tá? Então quem quiser ver a senha, a resenha, mais uma Quem quiser ver a resenha, é só entrar no blog que o link vai tá aqui embaixo Lá tem muitas resenhas pra vocês de produtos Tô adorando fazer resenha pra vocês e em breve terá muito mais resenha Do resenha, do tudo que eu tenho aqui, tá bom? Então vamos lá, essa maquiagem é um verde com um roxo Um roxinho assim, básico, bem marcadinho no côncavo Vocês só podem dar um detalhe porque eu acho que essas duas cores se combinam perfeitamente Então tá muito na moda Essa cor, muitas famosas apostando nessa cor nos bailes de gala Então se você quiser aprender a fazer essa maquiagem comigo Vamos continuar assistindo esse vídeo Bom, vamos lá meninas, anoiteceu infelizmente Acabou a bateria da câmera Então eu vou ter que gravar com essa luz mesmo pra vocês Me desculpem, não vai ser sempre que eu vou conseguir gravar lá no cantinho Bem iluminado, tá bom? Bom, vamos lá Pra começar eu vou passar Passar um primer em toda a pálpebra, tanto móvel como fixa E eu vou usar o meu Eyeshadow Base da NYX na cor 01 Que é o branquinho Bom, já vou começar aplicando a sombra Tá fogo Vou começar aplicando a sombra Endless Sea da L'Oreal Esta é Infelible Um pincel de esponjinha mesmo que daí pigmenta bem mais Já do canto interno Hoje faremos uma maquiagem bem diferente Tá vendo como ela já pigmenta top demais a sombra? Todas devem ser top, né? Essa sim, vale muito a pena Sem subir o côncavo Só na pálpebra móvel mesmo Na parte molinha Até um pouco a metade Passando um pouquinho Só a metade Depois dela Eu vou pegar um pincel de pálpebra normal O que eu tô usando é este daqui da Urban Decay Que vem no... Na paleta... Paleta... Ai meu Deus! Vamos contar quantos erros eu faço Nesse vídeo Na paleta Naked A1 Aí com esse pincel Eu vou aplicar a sombra Cadê o nome dela? Deco Cintilante Que é um verde também Só que é um verde bem mais escuro Mas não deixa de ser tão lindo Quanto aqui Quanto o primeiro que a gente aplicou E vamos aplicar aqui no finalzinho Tira o excesso Porque esse daqui como é pó Pode cair um pouco No rosto, tá? Então se você já fez o rosto Tome cuidado Já fez a pele E vou aplicar aqui no finalzinho Misturando com a Endless C Também só na pálpebra mono Bom, eu já passei as principais na pálpebra Agora eu vou fazer a marcação do côncavo Com a minha paleta Naked Basics Tô sempre usando ela Hoje eu usei ela pra maquiar uma cliente Essa foi a melhor aquisição da minha vida E com o pincel lápis Esse é o E30 da Sigma Vou pegar a sombra Naked primeiro Pra fazer uma marcação leve Aí depois eu vou pegar a Fenty Que é o marrom mais escurinho E vou começar a escurecer Essa marcação aqui Agora a gente vai começar a esfumar Eu vou pegar o meu amado pincel Se eu achar ele Ai, de dor nas costas Meu amado pincel 222 Réplica da MAC E vou esfumar Eu ainda prefiro ele pra esfumar Assim, quando eu quero mais Uma coisa menor de esfumado Assim, do que o de esfumar da Sigma Quando eu quero um esfumado mais abertão Assim, eu prefiro o da Sigma Aí com a sombra mais escurinha que tem Na paleta Naked Que é a Crave Que é um marrom bem escuro Não é preto Parece preto, mas não é Eu vou começar a marcar mais forte aqui Vou marcar essa mão puxadinha aqui Pra não atravessar ele Não ponho muito E eu vou esfumar Que é aquele negócio da construção Da marcação, né Agora com essa sombra Crave Eu vou entrar um pouquinho aqui No cantinho Agora com esse esfumadão mais aberto Vou usar o de esfumada Sigma Toque, porque eu achei que ia ficar bem bacana Porque eu acho que essas duas cores Combinam muito O verde com o roxo Eu acho que verde e roxo Se combinam muito legal Então com um pincelzinho também Mais abertinho Assim, mais de esfumar Eu vou pegar uma sombra roxa Eu vou deixar marcado lá no blog Mas eu usei minha paleta 120 Modelo A Aí lá eu vou pôr a foto Da cor que eu usei, tá? Lá no blog E o link vai estar aqui Na caixinha de informações E vou começar aplicando um pouquinho De sombra roxa Do côncavo Bem acima do côncavo mesmo E esfumando Essa construção Desse degradê Para esse detalhe do roxo Que é o maior trabalho Digamos assim Dessa maquiagem, tá? Aqui no finalzinho Eu vou passar uma sombra azul petróleo Essa daqui é o azul escócia Setinado Com um pincel mais Assim Deixa o taitinho E vou passar aqui No canto externo Que o azul petróleo Combina muito também Deixa eu dar uma iluminada Na sobrancelha É só light up Deixa eu montar Meu light up E aí eu vou passar Uma sombrinha clara Para iluminar Vou passar a WS Da Naked Aproveita e esfuma A bordinha Uma sombra clara Sempre vai ajudar A dar uma amenizada Nisso, tá? E sempre vai Suavizar Essa marcação Aí você pode voltar E refazer Aquela marcação Agora eu vou fazer o delineado Eu sempre faço o delineado Para depois dar um retoque A mais na sombra Assim você tem uma visão melhor Porque com o delineado É outra coisa maquiagem Agora vamos fazer embaixo Com aquele pincel da Urban Decay Que eu usei Pode ser qualquer um de pálpebra Eu vou pegar a Endless C Na pontinha Do pincel E vou passar aqui No canto interno Pra você ver Eu não passei Primer aqui Olha como ela pigmenta É uma coisa absurda Não é, pô? Tá? Aí aqui embaixo Com aquele pincelzinho Bem fininho Chanfrado A gente vai passar A sombra Escura Quase preta Essa é a Crave Da Naked Basics Com ela Eu vou passar um pouco Da azul Escócia Que é aquele azul petróleo Vou começar a esfumar Com o pincel lápis Vou passar o lápis preto Esse daqui é o Luxury Scholar Da Revlon Que eu sempre uso Em todos os vídeos Sim, é o meu lápis preferido Gente, enquanto Porque acabou a bateria, tá? Enquanto eu esperava Carregar Eu já coloquei Os cílios postiços, tá? Então eu já vou passar A máscara com vocês A que eu tô usando É da Maybelline A Define A Lash Volume Essa daqui é a prova d'água E eu gosto dela Por causa Da escovinha Que é bem Ela tá meio torta Porque eu entortei Mas ela é bem retinha E bem durinha Isso faz com que Acumule menos Resíduos de máscara Nos cílios Agora eu vou passar O blush Que eu tô usando Melba da MAC Que também Tenho usado muito ele Gosto muito desse blush É um rosinha Meu coral E vou passar Um iluminador Esse daqui É da NYX O Illuminating Bronzer E esse daqui É a cor 03 O Magnetic Bom gente Pra essa make O lábio tem que tá Bem basiquinho Né Que já Exagerou Nos olhos É só o creme Nude E por cima dele Vou passar um gloss Então é isso Eu espero muito Que vocês tenham gostado Eu achei babada Essa make Babada Vocês vão conseguir ver O resultado aí Bem nas fotos Desculpa pela iluminação Mas realmente Não deu pra gravar Mais cedo No horário O horário de verão Vai me ajudar muito Quando ele entrar Tá bom? Então se você curtiu Essa make Dá um joinha pra mim Dá um gostei aí pra mim Tá? Se você ainda não é inscrita No canal Se inscreva Que quando você se inscreve Você recebe avisinhos Na página inicial Do seu YouTube Quando tem vídeo novo Tá bom? Então Beijão pra vocês E até a próxima